Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui na melhor Alemanha de todos os tempos. Foi descoberto uma possível fraude eleitoral, gente, tá? Durante agora as eleições europeias. Nós estamos à frente das eleições europeias e agora, então, foi descoberto uma tentativa de manipulação eleitoral por correspondência e isso aconteceu na cidade de Bad Reichenhall, uma cidade distrital na fronteira entre a Alemanha e a Áustria, onde foi descoberto uma possível fraude eleitoral, gente. Coisas que a gente não podia acreditar até hoje, né? Que na Alemanha, gente, não! Alemanha aqui não, gente! Aqui funciona tudo direitinho, não! A gente conhece isso de outros cantos do mundo, né? Enquanto outros cantos, Estados Unidos, Brasil, entre outros, se discutem bastante a respeito aqui na Alemanha. Na Alemanha, na melhor diz o... Não! Aqui não, gente! Mas foi justamente isso que foi descoberto agora, tá? Uma cidadã descobriu documentos de voto que já tinham sido previamente preenchidos, gente! É, gente! É! Lá já foi colocada uma cruz no tal partido, pois, né? E parabéns ao prefeito da cidade, Christoph Lund, ele tornou o caso público, gente! É, senão a gente, né? Segundo a prefeitura, um relatório já foi protocolado nas autoridades policiais. Os boletins de voto manipulados já foram substituídos. Infelizmente, até agora, foi descoberto recentemente, né? Não falaram para que partido essa possível manipulação foi direcionada. Além disso, todos os documentos de votação a serem distribuídos são agora verificados antecipadamente para garantir a sua integridade. Eu achava que isso seria normal, né? Que a documentação teria sido verificada antes da gente receber em casa. Até hoje, pelo jeito, então, isso não aconteceu. Mas agora, então, eles vão melhorar, né? Mas que coisas parecidas já aconteceram na melhor Alemanha de todos os tempos em outras épocas, nós temos aqui um antigo de 2011, gente. Onde o assunto antes era um tabu na Alemanha. Mas, na ocasião, dois cientistas políticos encontravam provas claras que apontavam para irregularidades sistemáticas ou, possivelmente, manipulação nas contagens dos politinhos de voto nas eleições federais. 2011, gente. É, gente. Nisso, 190 exames em nível estadual revelaram 51 casos críticos. Quer dizer, um quarto, 25% daqueles que eles controlaram, chamaram a atenção deles. 25%, gente. Cada quarto resultado estadual nas eleições federais não reflete a vontade exata dos eleitores, gente. E não pode ser que os funcionários eleitorais tenham contado mal. Simples e acidentalmente. Isso é muito improvável. Isso foi proposital, gente. Será que os trabalhadores eleitorais queriam ajudar em uma direção ou outra? Pode ser, né? Será, então, que juntas eleitorais com composição social ou politicamente homogênea encorajam irregularidades na contagem das eleições? O problema é que o trabalho dos funcionários eleitorais nem sequer é verificado aleatoriamente, gente. Não existe nenhum estudo científico na Alemanha que lide com a forma como os funcionários eleitorais são recrutados e como executam as suas tarefas, gente. Você sempre, de novo, comentam aqui, quando acontecem eleições, como é que está a situação na Alemanha. Hoje nós estamos falando a respeito, nós estamos mostrando que aqui também não está tudo limpinho, não, né? Gente, agora, se você questiona, dúvida que isso poderia ser possível na melhor Alemanha de todos os tempos, você é colocado no canto dos conspiradores, né? A gente já conhece essa história, né? Ou no canto da direita, né? Simplesmente assim, né? Porque aqui a democracia funciona, né? E se você fala ou questiona alguma coisa contra isso, isso quer dizer que você quer delegimar a democracia na Alemanha. E assim você é colocado no canto dos conspiradores. Essa história a gente já conhece, né? Porque aqui, nós na Alemanha, os alemães, sabem que aqui isso não acontece, né? O fato é que essa manipulação eleitoral e fraude já existiu na Alemanha. Por exemplo, na eleição do Estatual de Brandenburgo em 2019, votos do Partido Alternativo para a Alemanha, a AFD, foram contados para os verdes. Isso saiu nos jornais, gente, sim? Então, realmente, mostrou-se que manipulações existem, sim. E, lembrando, na última eleição federal, 2021, após caos eleitoral na capital de Berlim, eleições federais têm de ser repetidas em 455 distritos eleitorais. Em parcial, houve poucos, como é que a gente diz, letras para preencher o seu voto, né? E as metas de votação foram temporariamente fechadas. O maior escândalo que aconteceu aqui, nós comentamos aqui, mostra que nas eleições, aqui na Alemanha, nada é garantido, gente. Infelizmente. E isso, sempre de novo, é uma pergunta, é uma questão que vocês falam aqui nos comentários. Cair, como é que está a eleição na Alemanha? Isso funciona tudo legal? Aqui vocês podem ter uma ideia que há tentativas de manipulação, sim, aqui na melhor Alemanha de todos os tempos, nós trouxemos aqui uma prova para vocês, gente. Forte abraço. Mal no coração. Até no próximo vídeo e muito obrigado a todos a ficarem ligados nos nossos vídeos e sempre compartilharem eles. Até mais, gente. Valeu.